Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thalita Lombardi, eu sou youtuber e blogueira de negócios. Olha o dia que a gente tá hoje, lembra desse cenário que a gente gravou o Menina Executiva Show aqui e hoje vamos ter o primeiro Influteco. Olha que linda essa logo, eu tô sempre olhando agora pra cima e a gente vai ter o Influteco, vai ser um evento bem diferente, um evento bem legal e eu vou mostrar um pouco pra vocês de como se faz o ecossistema mais unido com os influenciadores digitais então fica comigo que hoje é dia de Influteco. Oi gente, boa tarde. Obrigada por vocês terem dito. Gente, vamos acessar uma caidinha. Olha, olha você, fazendo barulho. Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês, não tem uma galera pra chegar então pode ser que tenha muita gente chegando, lutando, mas eu queria explicar pra vocês primeiro que é Influteco, que é esse de Influteco que a gente inventou. A gente é um ecossistema de influenciadores, que a gente não quer só ter aquela obrigação de trazer companhia, porque a gente sabe que é muito difícil. Então o que a gente faz? A gente faz eventos, por exemplo, como esse que é o primeiro Influteco que a gente vai disponibilizar cerveja no final, que é o patrocinador que botou lá fora então esses aqui primeiro é o Cid. E aí a gente faz o encontro Influteco, que acontece em cidades diferentes. A gente fez um no Rio de Janeiro que bombou e a gente tem Belo Horizonte agora de 17 de março e depois Goiânia e Salvador. Quase que eu esquecia. E a gente também tem o Influteco, que é o encontro de Influteco Business com as empresas. Então a gente traz influenciadores e eles conversam com as campanhas, com as agências ou clientes. O que é que é o negócio? Eu quero que o influenciador fale como eu quero. Aí o influenciador diz, eu não quero falar como você quer. E a gente tem aquele diálogo mais aberto, logicamente, para tentar gerar mais livros para todo mundo. Porque a campanha, o recebido diz, gente, me dá umas campanhas, a gente tenta. Só vocês terem uma noção, a gente está muito preocupada em conseguir campanha, sim. A gente em 12 meses de treinamento, a gente já pagou 1 milhão e 200 mil reais para influenciadores. Gente, isso é um número que a gente não sabia até hoje, mãe. Eu falei, eu preciso levar um número que comparte, mas 1 milhão e 200 mil reais que não foi o faturamento da empresa. Foi só de repasso para o influenciador. Então a gente realmente está preocupada em conseguir fazer algo que seja relevante. Mas nós vamos no campanha, a gente também quer fazer bastante coisa com vocês em eventos. A gente está aqui com a equipe, não só o seu mínimo celular, lógico, a Grave. O Paulo, que é o nosso relacionamento, que cuida dessa parte que convidou todos vocês. O Vitor e o Fernando são jornalistas, estão ali no pé do CID. E a Dani veio dar uma força aí hoje para a gravação. Eu sou a Palinca Lombardi, também conhecida como menina executiva. Eu também estou do lado de vocês. Então o Tien fala que eu fico no dois lados da mesa. Eu estou do lado deles, eu estou do lado dos estudos mesmo. Então eu estou realmente 100% ouvida, meu canal menina executiva. Eu sou de nicho, como você é de nicho, mas eu sou nicho de negócios. Então para a gente brindar aí esse primeiro encontro, esse primeiro infuteco, a gente trouxe uma pessoa incrível que eu sigo há muitos anos. Então o CID vai estar há 40 minutos falando da história e rindo. E depois a gente abre para perguntas. Vem então, vem comigo. De outro lado que eu ia fazer isso mesmo. Tudo bom? Tudo bom com vocês? Meu nome é Maurício Cid, pessoal da internet chama de Cid, quando o nome está mexendo, é só Cid mesmo. Eu tenho um blog chamado meu nome Salvo. É o maior blog de humor da América Latina há uns 7 anos, eu acho. E eu produzo conteúdo pela internet há mais de 10 anos, bastante tempo, né? Para se pensar agora. Mais de 10 anos que eu faço coisas aí pela internet. E a gente é conhecido aí na internet justamente por causar confusões e coisas do tipo e mexer com muitas pessoas ao mesmo tempo que é um negócio que a gente gosta de fazer, que é mexer com essa internet de massa, né? Mexer com a galera mesmo, com o povão, mostrar que a internet brasileira consegue mobilizar muitas pessoas apesar de a nossa internet ser uma porcaria, então não sabe disso, né? Apesar de tudo isso, o brasileiro é apaixonado por internet, não sei como, porque a conexão não funciona direito, mas mesmo assim o brasileiro está sempre lá nos tops países que mais utilizam a internet. Entra, dá de zoom, dá de zoom, dá de zoom. Mais um ainda. Azul. Marcos, vem cá! Gente, tá aqui no escuro. Gente, a minha câmera é muito boa. Fala aí, fala a verdade. Deixa eu sentar aqui do seu ladinho. Deixa eu aparecer, Brasil. Marcos Demare. Cabe você. Vai ficar aparecendo com o comercial do Rei. Let's go. Saúde. Como foi o evento? Foi ótimo. Foi ótimo. Ah, porque você consegue entender um pouco mais do que... como funciona, qual o pensamento do mercado e do influenciador sobre o mercado. Mas dá aquela dica lá que você deu no Facebook. Então, impulsionar eu não acho legal, porque quanto mais você impulsiona, mais o algoritmo entende que você é um financiador da plataforma. Então, se ele entende que você é um financiador da plataforma, ele para de fazer a entrega orgânica para a sua base e passa a fazer uma entrega financiada por você, para a sua base. Como se fosse um vício, porque você coloca o dinheiro e para a sua base. Exatamente. Então, quanto mais você coloca, menos ele mostra o orgânico e mais ele entrega por conta do seu dinheiro. Quando você não coloca dinheiro, você trabalha com conteúdo orgânico. E aí, o orgânico atinge pessoas que, de fato, estão interessadas em consumir o seu conteúdo. Sim. Então, qualquer engajamento. Exatamente. Então, o orgânico atinge o engajamento. Isso vai te trazer a taxa de engajamento, que é uma das mais taxas, das taxas mais vistas no mercado como mais importante. Variosa. Exatamente. O valor, na verdade, vem do engajamento. Então, ele guarda, o algoritmo guarda algumas dessas informações. Como reverter isso? Primeiro, parar de impulsionar todo o conteúdo. Impulsione um conteúdo que, de fato, seja relevante para a sua base. Outro ponto. Se você faz um conteúdo, promove um conteúdo sem impulsionamento, só que você o fazia impulsionando, pare de impulsionar, pare de fazer o mesmo conteúdo, mesmo formato, com as mesmas hashtags, ou no mínimo duas semanas. Sim. O algoritmo vai entender que você não quer mais investir naquilo. E, quando você voltar a fazer, para te deixar feliz, ele vai aumentar a sua taxa de entrega e de visibilidade desse conteúdo. Sim. Mas não cometa o mesmo erro. Se você voltar a patrocinar esse conteúdo, ele vai voltar a trazer a baixa qualidade de entrega do conteúdo postado. Acho que a boa dica é essa. Boa, boa aça. Valeu. Olha a minha cara de espinha. Opa, tudo bem, Brasil? É o que falam, até quando eu não dublo alguma coisa. Olha só como funciona. Vai lá. Demora quanto tempo para subir a cerveja? Normalmente, demora em torno de 6 a 5 segundos. 6 a 5 segundos. Foca. Foca na cerveja. Aqui o editor, Vinicius, dá aquela... João! 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 어서! Tricu dêteus! Tricu. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti